Atibaia TV, fazemos tudo por você. Chateau Alpes Atibaia, aqui você encontra glamour, qualidade e produtos de alto nível para cuidar de você. Profissionais de excelência e equipamentos de última geração. Cada ambiente foi criado para sentir-se especial e única. E todo esse charme ao seu alcance e de suas convidadas. Venha nos conhecer e agendar o seu dia de beleza. Chateau Alpes Atibaia e você, fazendo sonhos acontecerem. Amanhã foi de homenagens aos policiais ambientais da 4ª Companhia pelos serviços prestados à sociedade. Em uma solenidade realizada no Centro de Convenções, os policiais Cabo PM Ferreira e Cabo PM Germano foram homenageados pela ocorrência realizada no mês de agosto. Nós estávamos em um patrulhamento próximo à Serra do Japi, uma área de conservação, e deparamos com dois indivíduos saindo do meio da mata. Autocamente suspeitamos deles, após a abordagem, em conversa, verificamos que eles estavam com algumas gaiolas escondidas. Adentramos até a mata, verificamos uma rede, aproximadamente 5 metros por 2 de altura, próxima a uma área de hortaliças. Então as aves iam voando e enroscavam nessas redes. Já constatamos 11 aves mortas no local. E num viveiro próximo à casa de um dos indivíduos que morava no local, ele confessou que fazia comércio, capturava essas aves para venda. Foram localizadas mais 97 aves nesse viveiro. Foi conduzido para a delegacia, foi feito um alto de infração de 200 mil reais em cada indivíduo. As aves, como estavam, chamamos a mata ciliar, o biólogo verificou que estavam em condições de voltar à natureza, e foram soltas no mesmo lugar, no mesmo habitat delas, para poder seguir a vida normal. É gratificante, a gente tem uma profissão que a gente tenta, como todos, fazer o melhor possível para o bem-estar da natureza, que é a nossa função. E a gente se sente gratificado em poder ser humanizado pelos comandantes pela função exercida. O mês para a premiação do Cabo PM Urquiza e Cabo PM Eduvaldo foi propício, já que Setembro Amarelo visa a prevenção do suicídio. A Polícia Militar, além dos treinamentos que a gente acaba fazendo, isso nos beneficia por quê? Porque quando a gente viu aquela situação, na hora eu já tomei de pronto aquela atitude, por quê? Primeiro, eu não jovem, tentando ceifar a própria vida, e a partir do momento que eu subi ali, conversei com ele, expliquei a situação para ele, que independente de qualquer coisa que ele estivesse passando ali, problema, todas as pessoas têm, e acredito que o mais fundamental ali foi a paciência. Por um longo período eu acabei com paciência, convencendo ele a descer, juntamente com o pessoal que estava ali, que eram mais dois prontos-socorristas também, que estava junto com a gente na ocorrência, e depois chegou um policial rodoviário até, e a gente tentou de todas as formas, e por fim ele acabou se convencendo. E isso, para nós, é gratificante, né? Porque além da gente estar cumprindo a nossa missão, a gente acabou salvando de fato ali uma vida, né? E foi muito bacana isso aí, depois ele desceu, a gente conversou, explicou, ele estava passando por alguns problemas familiares, e a gente orientou ele, levei ele até o PS, passou no PS, tudo aquela coisa, procedimento básico da Polícia Militar, e graças a Deus, mais uma vida salva. A solenidade da valorização profissional dos policiais militares da 4ª Companhia foi realizada no município de Atibaia, já que os homenageados em questão exercem suas funções na região. Todo mundo gosta de ser reconhecido, né? E o policial mais ainda, porque ele está à mercê de mais riscos, né? Então, é importante para ele que todo o comando da instituição perceba que ele está trabalhando bem. Atibaia é um município que é vanguarda em várias questões, em vários assuntos, inclusive em segurança pública. Aqui em Atibaia tem um trabalho muito bem realizado no que diz respeito à união das forças de segurança. Isso é bom, faz toda a diferença, tanto para a polícia, que a polícia trabalha mais, potencializa mais os seus resultados, e principalmente para o cidadão, né? Além das ocorrências de destaque, houveram homenagens aos aniversariantes do mês e aquele policial que mais se destacou no mês de agosto, na ocasião, o PM Cabo Álvaro. Também houve a entrega da medalha Valor Militar. Somente policiais que não receberam punições em 20 anos de atuação podem ser gratificados com a mesma. Tenente Bravo, orgulhoso por Atibaia sediar a premiação, também obteve a condecoração. A gente fica bem lisonjeado porque a gente que é da Polícia Militar, a gente atua e trabalha diretamente com a população. E a gente ter esse reconhecimento não só da população, mas do comando da polícia, é bem gratificante para a gente, né? Foi através das palavras do Tenente Coronel Cássio Araújo, comandante do 1º Batalhão de Polícia Ambiental, que se encerrou essa grande homenagem. A atitude é a nossa principal ferramenta de trabalho, né? É aquilo que nos une. Onde tem um policial militar precisando de auxílio, todos devem estragar, jamais vir nas costas. E assim o mesmo com o cidadão. Onde tiver um cidadão precisando de auxílio, é o nosso dever. E vocês sabem, lá no fundo do coração de vocês, que vocês entraram na polícia para isso. Então é isso, é essa atitude que nós nunca podemos deixar enfermojar. Nós temos que manter ela sempre brilhante, para que nós mesmos possamos vê-la. Idealistas, em Jó, em Tobias, encarnar aos céus, tornando-os, vigias da lei e polícias, por que sempre bem. Legenda Adriana Zanotto